Por natureza, e num sete horas, passamos da sete, a Pitamar, metropola rolando. Domina, dribla mal, deu de graça, Pedrinho vem pra tabela, Vagnelov devolveu, Pedrinho ajeitou, bateu, travado, a sobra, Clayson. Vital, frente a frente com o Igor, toca no meio, Vagnelov driblou, heavy! Aqui vem uma bola sem peso, levantada, é assim, Fagner, direto pro gol, Clayton não paga pra ver de soco. Clayson abre, esse é Vital, Patrick vai se afastando, Vital tenta o ângulo pro chute, conseguiu, bateu! Bateu pra fora! Ele balançou, achou isso, a bola do Fagner, cutucou, Avelar vai devolver de calcanhar, desistiu, bateu na área, heavy! 9, ele tentou ajeitar, tira a defesa, a sobra do Clayson dominou, bateu com desvio, vai sobrar, Fagner, ele faz pro Santos, Fagner cruzou! Tchará cruzou, segunda trave, Ricardo, Cássio! Defesaça do Cássio! O jogo, Vital, balançou, tirou o Elias, Vital bateu, espalma, Clayton! Pediu, é pra ele, o marco e a flecha, Cássio, pro Ricardo Oliveira, bateu, pra fora! Contra a golpe do Corinthians, Pedrinho limpou, tocou, bom passe, a batida vem de fora, tem reclamação de pênalti. Cássio, do outro lado, atravessou, Cássio, furou! Contra o Manuel e o Fagner. Olha o Jair, boa bola pro Cássio, Fagner marca, Cássio bate! Pedrinho, escapa do Cássio, vem pra tá pro chão, reclama de falta, a bola tá viva ainda, Vital no listo. O Ricardo Oliveira caiu no Cássio, ele chuta bem, Cássio recuou! Cássio, estão incomodando muito aqui, o lado... Que boa bola do Patrick, pro Cássio, atravessou o Ricardo, por baixo, o Manuel salva! Vamos ver agora, de novo, primeira trave, é no toque contra! Quase! A cabeça toca pro Wagner, sai o goleiro, bateu, Cleiton! Vem o Ricardo, autorizado, bateu, Cássio, espalma! E o Cleiton na batida, na primeira trave, Jair desviou, a batida do Vitor! Pedrinho, agora sim, levantou, Avelar, agasalhou de direita, bateu, Vital, ajeita de cabeça, move, no pé! Vital, da ponta pelo meio, Vital, limpou, bateu, espalma, Cleiton! Defesaça do Cleiton! Vem da Blitz, o arrastão do Corinthians, Vital, rolou, Pedrinho, invadiu, limpou, pra fora! Júnior Urso, que giro! Em cima do Jair Urso, bateu, cruzado! O Patrick acompanha, Gustavo chega, cruza, Vital, pra fora! Saída errada, Vital agradece, dá pro Gustavo, conta perto, bateu! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Do aniversariante, é 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 do Corinthians! Tchau, tchau.